Olá, o programa Nalente já está no ar. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa e obrigado pela sua audiência. No programa de hoje você vai conferir uma entrevista com o estofador Alex Paulino, que transforma pneus velhos em móveis ecológicos. Além disso, uma divertida entrevista com a dupla Pepe e Neném, que revela bastidores da sua vida pessoal e uma suposta briga envolvendo a dupla, o Gugu e o Faustão. Tudo isso você acompanha aqui no Nalente. É um instante só. Na nossa entrevista especial, hoje eu converso com a dupla Pepe e Neném, que há uma semana vem ao Estado do Espírito Santo divulgar seu novo trabalho e revelar aqui no Nalente algumas bombas do cenário artístico e a sua vida pessoal também. Como que você avalia hoje, Neném, a sua carreira profissional? Olha, graças a Deus, é uma coisa assim que a gente fica até, um olhando para o outro, como é que pode? A gente já está com 40 anos de idade e 20 anos de carreira. Porque as pessoas até perguntam para mim, para a Pepe, assim, mas como é que 20 anos de carreira, mas por que 20 anos de carreira? Porque, na verdade, desde 9 anos de idade a gente já canta. Já vínhamos da barriga da nossa mãe cantando, né? Na verdade, cantando e cantando. Aí o que acontece? Chegamos aos 9 anos, começamos a cantar, chegou uma idade que meu pai levava a gente para cantar em outros lugares, bem profissionais. E quando chegou uma época que era para a gente assinar um contrato, nós, graças a Deus, assinamos um contrato. Nós tínhamos uns 18 anos, quase 20 anos. Foi quando, em 99, aí bombou. De ali para cá, aí foi uma coisa bem profissional. Mas 20 anos mesmo, com tudo mesmo, faz uns 20 anos de carreira. E eu tiro tudo disso, de tudo isso, eu tiro coisas boas. Esses 20 anos de carreira, vocês passaram por algumas dificuldades. Eu gostaria, Neném, que você revelasse como que surgiu a dupla Pepe e Neném, como vocês começaram. Vocês são do Rio de Janeiro e a carreira começou no Rio de Janeiro mesmo. Isso, olha, surgimos assim. Nós morávamos em Niterói e a gente cantava, como eu te falei, cantávamos em vários lugares. Bares, festas, aniversários e tal. E uma senhora acabou conhecendo a IPP, num desses lugares, e gostou muito. Foi quando ela veio à minha IPP e falou que tinha uma pessoa que queria contratar a IPP. A gente aceitou na hora, porque naquela época, a IPP, a gente não tinha um lugar especificamente morando. A gente morava de favores, na casa dos outros. Porque a gente, em Niterói, morávamos só eu e a IPP. Porque minha família toda é do Rio, mas é de Irajá. E a gente foi para Niterói. Aí ali a gente começou a carreira e foi quando ela apresentou essa pessoa para a gente. Dali em diante, foi quando a gente assinou o contrato. Infelizmente, foi uma pessoa que hoje não está com a gente. Eu gostaria que vocês explicassem para os capixabas que não conheceram essa história o que, de fato, aconteceu no passado. Então, vou falar assim, foi uma coisa de... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa maldosa que fez um contrato e a gente não sabe ler, é claro que a gente não... Poxa, então como é que eu posso dizer? Juristicamente falando, vocês não sabiam, né? Não sabíamos. E naquela época a gente queria crescer, a gente queria vencer, né, Nenê? A gente queria vencer na vida. A gente, ah, vamos lá. A gente foi lá, assinou o contrato e não sabia nem o que estava escrito. Fomos praticamente bobas nesse momento. Então, a gente assinou, depois que já estava assinado, já foi. Então, no contrato estava cinco anos. Cinco anos de contrato com essa pessoa. E essa pessoa tinha 60%. Então, assim, a gente ganhava por cima da gente 60%. E no Sousa a gente ficou descobrindo, né, Nenê? Fomos descobrir depois que ele batia o contrato dele mesmo fora a parte que ele recebia do Sousa. Então, assim, o Sousa, vamos dizer, o Sousa na PPNN, na época, fora, era 50 mil. Ele falava que foi 30. Os 20 mil ficavam no bolso dele e os 30 mil ainda tiravam 60%. Então, a gente foi descobrindo muita coisa. E na hora, quando a gente teve as provas, a gente falou, a gente não quer mais. Aí ele falou, nossa, aí foi uma brigalhada. Ah, não sei o que, aí fomos para as TVs, fomos comunicar ao nosso público, aos nossos fãs. Ó, gente, está acontecendo isso, isso e isso. Por isso que a gente deu uma paradinha gravadora. Nessa época, a gente ia até regravar o segundo CD de PPNN, que é o Tudo Bem. Que a gente nem teve tempo de trabalhar muito essa música, que eu disse que não gosto de ir na justiça. Então, foi, atrapalhou muito o nosso trabalho. Essa coisa toda, cara, foi um baque pra gente. Para quem não se lembra, há um tempo atrás, a dupla teve um determinado problema, um ruído de comunicação entre a Globo e o SBT, envolvendo ali o Faustão e o Gugu. Nessa ocasião, a dupla ficou impedida, na verdade, de participar do programa do Gugu, gerando um atleto entre a dupla e o Gugu. É isso, ô, Pepe? Então, o que houve foi assim, na verdade, não foi nem eles, os apresentadores, o Gugu e o Faustão. Na verdade, a produção ligou pra gente pra fazer o Gugu. E nisso, foi pra fazer o SBT. E a gravadora estava marcada com a Globo. Então, a gente já fazia o Gugu direto, todo mundo via a gente direto no Gugu. Nossa senhora, parecia que a gente vivia lá e tinha um quarto especial pra gente. Então, beleza, a gravadora não tinha passado pra gente. Nesse meio tempo, a gente, pô, a gente vai fazer o Gugu. A gravadora ligou, tem que fazer o Faustão. Falei, gente, mas a gente já pediu pra fazer tal, tal, tal. Gente, a gente marcou com o SBT. Não, 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 não pode, porque fulano de tal tá precisando de vocês lá, quer que vocês façam entrevista e vão falar de vocês ao vivo. Quando falou, vão falar de vocês ao vivo. Falei, não, mentira, tá de brincadeira. Sério mesmo, não, vocês têm que ir. A gente foi, mudou a nossa rotina. Fomos para a Globo. Nisso, na Globo, a gente dando entrevista no Faustão, tal, que ele não teve nada a ver com isso, que foi uma entrevista normal. Papapá, o que eu ouviu o problema de vocês, a gente foi falando. Nisso estava ao vivo, do outro lado, o Gugu, que não sabia de nada, coitado. E ninguém deu uma satisfação. O pessoal da gravadora, na época, não deu satisfação pra ele, devido ao que aconteceu. Beleza, a gente tá dando entrevista. O Gugu ficou chateado. Eu também ficaria. Ele ficou muito chateado. Ah, a Pepe Nenê está no outro programa. Chamei ela pra vir aqui. Elas não vieram, não compareceram. Muito obrigado, Pepe Nenê, por ter feito isso, tal, 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 papapá. E, claro, deu aquela confusão toda. Aí a gente fez com o tempo, sem fazer o SBT. Mas depois, com o tempo, vocês podem até ver. Se quiser, pode entrar a galera lá no YouTube. Nós fomos no SBT, depois de muito tempo, explicamos isso pro Gugu, Gugu, né, pessoalmente. Porque a melhor coisa que tem é quando você olha nos olhos da pessoa, pessoalmente, e fala, Gugu, ó, não tivemos culpa. Você sabe que sempre quando você chamou a gente, nós sempre estávamos aqui no seu programa. A gente nunca negou no programa nenhum. Graças a Deus. A Nenê é isso aqui, ó. Então, ele viu isso. Na época, foi a gravadora. A gente estava impedida de uma coisa. Entendeu? A gente ia fazer seu programa, mas você sabe, Gugu. Nisso, falamos mesmo pra ele. Ele foi, abraçou a gente, agradeceu a gente. A gente pediu desculpa. Ele mesmo pediu desculpa no programa dele ao vivo. Isso, pra gente, foi uma honra. Então, a gente foi, né, Nenê, foi levando isso. Graças a Deus, se passou. Não teve problema nenhum. Hoje, a gente está vindo agora, aos poucos, está vindo com programas, né, Nenê? Está vindo com projetos novos. E, graças a Deus, as pessoas acham que... Ah, será que as portas delas se fecharam? Não, gente, não se fecharam. É como a Nenê estava falando em off com você. Assim, o artista, quando não tem música nova, claro que ninguém vai chamar. Eu também não quero, no programa, ficar falando de tristeza. Ah, gente, pô, a gente está passando. Ah, gente, está... Eu não quero isso. Eu não quero as meninas que trazem a tristeza. Não condiz com Pepe e Nenê, né, que são sempre extrovertidas, alegres. Você está entendendo? Não é legal. Nem a gente acha legal isso. A gente quer mostrar um programa legal, com outro vestido. A gente quer falar, pô, está vindo música nova, clipe novo, como está vindo agora, clipe novo, produção nova, sabe? Quem está criando as músicas, somos nós mesmos. Essa música nova agora, o nome da música é só você não ver. A música é nossa, a letra é nossa. Então, assim, tudo está vindo novo. E projetos novos, aí sim, as portas vão se abrir. E, ó, está aqui o projeto novo da Pepe e Nenê, a gente vai sair entregando todo mundo e vai na agulha. Então, mal entendido com o Gugu e o Faustão já foi resolvido, né? Graças a Deus, há um tempo atrás já foi resolvido. E tanto que depois de um tempo, infelizmente, o Gugu saiu, né, do SBT. Aí ficou até um bom tempo fora, lembra? Ele ficou um bom tempo fora e depois retornou de volta aos palcos. Aí, se Deus quiser, com o projeto novo, a música nova, tenho certeza, vocês vão ver a gente lá no Gugu cantando pra caramba. E nesse projeto novo, quero que você revela, exclusivamente, hoje no Nalente, vocês firmaram uma parceria com a cantora Sandra de Sá, né? Isso, ó, é o seguinte, a gente está vindo com há 20 anos de carreira, Pepe e Nenê, né, nós vamos fazer. Vai ser, talvez, daqui uns três meses, né, Pepe? Uns três meses. Calma, vocês vão se apaixonar pelo projeto. É um tributo à Sandra de Sá. É, porque desde criança, nós nos espelhávamos em Michael Jackson, Whitney Houston, e aqui no Brasil era a Sandra de Sá. Era a Sandra de Sá pra lá, a Sandra de Sá pra cá. E a gente, nos shows da gente, a gente canta as músicas da Sandra de Sá, a gente ama a Sandra de Sá. E ela ama aquele estilo dela, o sol, aquela coisa da veia do Sá. Do Black, né? Do Black. E a gente criou, junto com o nosso amigo, o produtor, o Seba Vieira, que é de lá de São Paulo. E ele, junto com a gente, fez esse projeto que vai bombar. E ela amou esse projeto. Quando a gente falou, ela ficou doida. Ela ama a Pepe e Nenê também. E todo mundo vai gostar. E vai vir, com certeza, vamos trazer pra cá, pra Vitória. Aí a gente tá pensando em levar pro Rio de Janeiro, porque vai ser em São Paulo, e em outros lugares também. E o pessoal vai ficar doido. E o Na Lente vai cobrir todos esses eventos que vocês tiverem. Tá aí, tá aí. Pepe e Nenê, eu agradeço a participação aqui no programa Na Lente. Foi um prazer, realmente, conversar com vocês. Vocês revelaram coisas que todo o público que acompanha o trabalho Pepe e Nenê precisavam de conhecer e de ouvir da dupla. Foi um prazer. Eu queria agradecer essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada, tá, Elton? Eu queria parabenizar vocês dois. Com certeza, Débora Brasil, um beijo, meu amor, no seu coração. Parabéns vocês dois. Esse programa maravilhoso, eu tenho certeza. Se vocês esquecerem de nós, eu vou atrás de vocês. Imagina. Um beijo pra todos vocês. Valeu, galera. Um beijo, meu amor. Vai lá, Nenê. É isso aí, Elton, Débora Brasil. Um beijo, programa Na Lente, com Pepe e Nenê. Não perca. Valeu, galera? Fica atento. É nóis. Pepe e Nenê com o programa Na Lente. Agora somos da casa. É nóis. Um beijo pra todos vocês. Parabéns pelo programa. Maravilhoso. É isso aí, Débora. Eu vou ficando por aqui com a dupla Pepe e Nenê. E daqui a pouquinho eu chego aí no estúdio com você, hein? É isso aí. Um beijo. Beijo! Você está assistindo o programa Na Lente. Oferecimento Restaurante Gosto Português.